Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Neste sábado 4 de agosto, aconteceu uma instrução real de tiro com os atiradores do TG-04010 na cidade de Guaxupé. Segundo o sargento Sotoriva, os atiradores receberam o treinamento antes, para depois ter o contato com a munição real e então realizarem os disparos nos alvos. Bom dia, Margar, bom dia quem nos vai ver, ou boa tarde quem nos ver futuramente. Hoje nós estamos fazendo a nossa instrução de tiro real, chamado tiro de instrução básica, o que todo combatente do exército faz. Então hoje é a vez dos atiradores fazerem o seu tiro de instrução básica. É a primeira vez que eles têm um contato real com uma munição real, um disparo real. Para muitos é uma primeira vez que contato com uma arma de fogo, por isso a gente faz essa instrução. Ela já é consequência de outras instruções acontecidas no tiro de guerra. Todo com vista ao preparo, à segurança, ao trabalho, ser feito de uma forma muito bem feita e correta. Para que eles possam ter o melhor proveito possível nesse tiro. Das posições que nós vimos eles fazendo o tiro, o disparo, qual que é a mais difícil para o atirador? Geralmente varia muito de um atirador para o outro, porque quando vocês puderem ver talvez no vídeo das posições, tem a posição deitada, a posição de joelho, a posição de pé. Geralmente eu julgo uma das mais difíceis a posição de joelho, mas a mais difícil de ter uma boa pontaria é a posição de pé, onde a gente tem um pouco menos de firmeza. Então a dificuldade muitas vezes está na própria si, na pessoa, mas a posição mais complicada um pouquinho ainda é a de pé. Pelo que o senhor percebeu ali, dentre esses atiradores hoje, alguns se destacam? Eles estão em um nível mais ou menos anivelado, então mostra que a nossa instrução preparatória foi boa. Tem um ou outro ali que está dando um pouco de destaque, mas também tem o fator armamento. O armamento interfere bastante a vez. Um armamento às vezes um pouquinho mais desgastado, um pouquinho mais, interfere um pouquinho também no tiro. Então a gente observa para ver quem é que está tendo o melhor desempenho, até porque depois vai ter uma competiçãozinha entre eles para ver qual é o melhor atirador combatente, mas eles estão mais ou menos todos em um nível padrão. Além da instrução de tiro, haverá alguma outra instrução hoje? Não, hoje é somente instrução de tiro, só instrução de tiro com eles. E naquela outra semana que vocês fizeram, fizeram aí várias ações, como que foi aquela ação que vocês saíram aí, saíram pela zona rural com os atiradores? Como que foi o trabalho deles, como que eles agiram? Bom, naquele nosso trabalho, o primeiro grande mérito foi o apoio que a gente recebeu. Bombeiros, prefeitura, polícia militar, sem o apoio deles nós não teríamos o êxito que foi o exercício. É um exercício também básico no terreno, que a gente vai para o local, executa as progressões noturnas, progressões diurnas no terreno, atividades básicas de um combatente do exército. Então nós fomos em deslocamento de marcha, retornamos em deslocamento de marcha, acompanhado pelos bombeiros, pela polícia militar, escolta, tudo com a maior segurança possível que nós já tivemos. E o exercício foi muito bom, eles puderam praticar no terreno, ou só a atividade nefinha de rastejo, um tiro noturno com arma de pressão, já visando esse tiro aqui, primeiramente um tiro de arma de pressão, e foi muito importante, muito bom para eles. Isso é um exercício que, num primeiro momento, muitas vezes a gente, nossa, vou ter que ir lá a resta já. Isso o atirador pensa assim, né? Mas depois ele vibra, porque ele cumpriu aquela missão, ele cumpriu aquele papel, ele fez a função dele, e depois, quando ele lembra, junto com seus colegas, passei para lá, você viu, rastejei bem, muitos anos depois, revive, gosta de ver, a gente sempre acompanha, tira fotos e tudo mais, porque tem que guardar essa lembrança. Fazemos a instrução, o mais, o real possível que possa ser, que eles precisam ter, mas também para eles terem um futuro guardado na cabeça deles, essa convivência, esse ano familiar dentro do tiro de guerra. De 15 a 19 de agosto, a Cidade do Café se transforma em um grande festival para você e sua família. Guachupé Café Festival. Shows gratuitos, exposição de artesanatos e cafés. Dia 16 de agosto, Regis da Nese e Marcha para Jesus. Dia 17 de agosto, 14 bis. Dia 18, show com artistas locais, filhos da terra. E no dia 19 domingo, show com o Grande Encontro. Esperamos por você, mais uma realização da Prefeitura de Guachupé.